Cara, você sabia que existe um bug na sensibilidade alta, que se você conseguir usar ele do jeito certo, usar ele da forma correta, você vai tá conseguindo usar ele a seu favor, ele vai tá dando muito, muito capo, vai tá amassando aí rapaziada, então mano, existe, e eu vou te ensinar tudo sobre ele nesse vídeo, beleza mano, então, mano, vem comigo que você vai sair daqui, um leão, meu parceiro. Opa, rapaziadinha, beleza mano, como é que vocês estão mano, tio File aqui, e minha tropa, é o seguinte, vocês já viram aí na introdução, já viram no título, ó o inimigo vai dar cara aí, desgraçado, toma na boca de P40, não dá rapaziada, vocês sabiam mano, que existe um bug na sensibilidade, que pode tá te ajudando aí a subcapa, e se você tiver usando do jeito errado, pode tá te atrapalhando pra família, então as vezes mano, você tá usando aí do jeito errado, tá bom tropinha, então mano, eu vou te ensinar, eu vou te explicar tudo sobre isso, beleza mano, então cara, É, eu só queria pedir pra você deixar o likezão, tá bom rapaziada, vamos ver uma meta foda de like pra gente bater nesse vídeo, bora né mano, tropa, eu quero ver mano, vocês baterem aí 500 likezão, rapaziada, vamos ver se vocês conseguem bater 500 likezão nesse vídeo, beleza mano, na verdade vai bater muito mais, eu tô sentindo que vocês são foda, deixa o like aí tropinha, tamo junto, e faz o seguinte, comenta aqui mano, qual que é o seu celular, tá bom rapaziada, porque assim fica mais fácil de trazer as dicas pra vocês, tá bom tropa, eu trago dica bem focada no celular de vocês, então tá cara, na aberta, toma na boca, então cara, comenta qual Seu celular aí, beleza minha tropa é mobile, tropa é mobile, bom minha tropa, é o seguinte mano, muita muita gente, tá rapaziada, que joga mano, já percebeu várias coisas aí tropa, relacionada a sensibilidade e tudo mais, e cara, uma delas aqui, um exemplo que eu vou te dar minha tropinha, eu sempre falo lá no meu canal principal né tropa, que é, tem 200 mil inscritos aí pra quem não sabe, que cara, a sensibilidade da red dot tropa, é o ajuste da geral, muita muita gente não entende, muita gente que é nova no canal, Mas cara, é o seguinte, como assim tio falha, o ajuste da geral, tropa, red dot mano, ela não devia mano, influenciar em nada na sensibilidade geral, tá bom, no caso que é a sensibilidade quando você não tá mirando, que nem esse capa que eu subi agora, entendeu minha família, então mano, ela não devia influenciar em nada, na real mesmo ela devia ser só a sensibilidade daquela mira, a mira red dot mesmo, que no caso é a mira quando você não tem mira na arma, tá ligado, você aperta pra mirar e não tem mira na arma, que é só o pontinho vermelho, por isso que se fala red dot, entendeu minha tropinha, então mano, A red dot deve mexer só naquilo ali, mas mano, você que joga todo dia minha tropinha, ó, tá moscando ali, toma, ai, ai, que capa gostoso mano, você que joga todo dia minha tropinha, faz o seguinte mano, quando você estiver jogando cara, tenta dar uma mexida tipo só na sensibilidade red dot pra você ver, tá ligado, As vezes mano, só a sensibilidade tá passando um pouco da cabeça do inimigo, tenta baixar um pouquinho a sensibilidade red dot pra ver mano, se não vai fazer diferença rapaziada, e mano, realmente faz muita diferença, muita gente já falou isso, inclusive o Serol já falou isso também em live rapaziada, tá ligado mano, então pô, você mexer na red dot tropa, ela realmente influencia muito, tá ligado, as vezes você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, as vezes você deixa a sensibilidade geral mano, em 90, E ela tá passando da cabeça, aí você deixa em 89, e ela não tá dando capa, tá grudando um pouco no peito, então mano, as vezes tipo, um tá, um tá um pouco mais pra baixo, e um tá um pouco mais pra cima, aí você mexendo na red dot, tá ligado tropa, você consegue achar ali o ponto ali, o meio entre eles, tá ligado, o ponto perfeito deles rapaziada, então mano, é, a red dot serve pra esse ajuste, tá bom tropa, mas isso aí eu acho que eu já expliquei lá no canal principal, beleza, e eu não expliquei o bug tropa, da sensibilidade alta, tá, porque querendo ou não, esse daí da red dot também é um bug, tá bom minha tropa, isso aí também é um bug mano, Mas o da sensibilidade alta mano, eu acredito que atrapalhe mano, muitas, muitas pessoas, porque eu acho que mesmo com a red dot ali, influenciando minha tropinha, é, é muito fácil de achar sensibilidade, tá bom, mesmo tipo, ah, não quero nem ir pra sensibilidade de red dot, você pode deixar ela no zero, que você vai conseguir achar sensibilidade de qualquer jeito, tá bom mano, talvez seja só um pouco mais fácil com a red dot, mas mano, você vai conseguir achar do mesmo jeito, tá bom, só que já mano, com o bug da sensibilidade alta, minha tropinha, isso aí acaba prejudicando muita, muita gente, tá bom mano, então cara, o que que é isso, falho, o que que é o bug, O bug da sensibilidade alta mano, rapaziada, isso mano, me prejudicou por muito, muito tempo mano, por que rapaziada, eu era um jogador ali raiz né mano, jogador que pegava a mestra ali e tudo mais, e cara, meu celular, ó o maluco moscando aqui, toma aí meu parceiro, ficou moscando, tomou na boca, ficou só esperando eu ali na corocô, cadê o fone, cadê o fone, aí uma dica pra vocês tropinha, usa fone mano, usa fone, de preferência com um áudio estéreo, que sai dos dois lados, na verdade estéreo eu acho que é o que sai dos dois lados né, não sei, mas aquele fone que sai dos dois lados, eu acho que é o estéreo, Então tropa, usa fone mano, pra você escutar o passo dos caras, se não meu parceiro, você tá em uma desvantagem do caramba, eu pulei e ele não escutou eu pulando, tomou na boca, tá ligado rapaziada, então mano, toma cuidado aí com isso e usa fone, tá bom, então rapaziada, eu era um jogador mano, que pô, meu celular tinha uma sensibilidade ali ó o maluco ali, toma, eu era um jogador mano, que tinha um celular tropa, aqui mano, eu acho que era moto sei lá o que mano, não sei, cara eu sei que era um, não, acho que era um J7 tropa, era um J7 metal, era isso mesmo, Cara, o negócio é sensibilidade muito, muito ruim rapaziada, muito pesada mano, e eu não sabia que tinha outras formas de aumentar ela né mano, tipo de ficar mais fácil de você dar a capa, como por exemplo o botão de atirar, tá bom mano, caso vocês não saibam sobre isso, depois eu explico, mas cara, eu não sabia que tinha essas outras formas, tá ligado rapaziada, não sabia sobre DPI, Então mano, é, a sensibilidade era muito baixa e eu usava no que rapaziada, eu usava a sensibilidade toda no 100, tá bom mano, sensibilidade geral aí, tudo no 100, red dot tudo no 100, sensibilidade 2x, 4x, awm, na época nem tinha olhadinha, mas eu usava tudo, tudo no 100 rapaziada, e pô, era ruim mano, era rapaziada, era ruim por que, eu vou explicar pra vocês, tá bom mano, a sensibilidade geral tropa, é no 100 mano, sensibilidade em tudo né mano, sensibilidade em todos aí no, 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 no free fight, No 100 ela é a mais rápida, é mano, é a mais rápida, porém cara, tem um bug mano, muito, muito chato, cara, é o seguinte rapaziada, quando você coloca a sensibilidade no 100 mano, tá ligado, você percebe cara, que a sensibilidade fica muito, muito mais travada mano, você jogando todo dia rapaziada, prestando atenção nisso mano, você vai sentir no seu dedo mano, ela vai ficar dando umas travadinhas, uns lagzinhos, e mano, você vai sentir ela muito mais travada, tá ligado rapaziada, agora mano, a sensibilidade no 99 família, no 99, Ela não fica tão travada mano, quanto é, quanto a 100, tá ligado tropa, ela no 99, ela fica gostosinha, ela roda liso, tá bom, ela lógica, ela não é mais rápido que a geral, mas cara, é um pontinho, tá ligado, praticamente nem faz diferença rapaziada, e mano, não vai ficar travando como a sensibilidade geral no 100, tá bom rapaziada, então mano, esse bug da sensibilidade é muito, muito chato cara, a sensibilidade no 100, fica travando demais tropa, entendeu mano, então cara, se você colocando no 99, fica muito, muito bom, eu demorei muito, muito tempo, Rapaziada, pra descobrir isso, tá bom mano, por isso que, vocês percebem que no meu canal principal, rapaziada, eu nunca mano, nunca, nunca, passo uma sensibilidade com 100, tá ligado rapaziada, você ficar a geral ou alguma outra sensibilidade no 100, principalmente a geral, a geral não pode estar no 100, senão vai te prejudicar muito rapaziada, tá ligado, coloca no 99, tá bom mano, se você, se o seu celular tiver uma sensibilidade muito, muito baixa mano, e tipo, você precisar jogar com sensibilidade no máximo, coloca 99, tá bom rapaziada, é melhor do que 100 mano, 100, fica bugado, não sei o porquê, tá tropa, o Fifire, já passou várias E várias atualizações, e eles não corrigiram isso ainda, tá bom minha família, e mano, eu não sei se vão corrigir, mas cara, coloca no 99, tá bom minha tropa, porque é melhor mano, eu cara, já, mano, já me perdi muito ponto por causa disso, tá ligado rapaziada, já perdi de dar muito capa por causa disso, mas mano, tropa, isso é coisa mano, isso é coisa que você só aprende jogando, tá bom mano, jogando muito, jogando bastante tempo, rapaziada, e cara, eu joguei bastante tempo, hoje em dia não tanto quanto antes, mas cara, eu já joguei bastante tempo, e cara, eu descobri essas coisas, rapaziada, Sozinho na prática jogando, tá ligado mano, o Serol falou em live, falou, que quando ele mexia na Red Dot, dava uma melhorada, no emulador tropa, e eu achei que isso aí talvez fosse emulador, até que eu resolvi testar, tá ligado mano, no mobile tropa, e eu vi que mano, isso aí é o problema do Free Fire, não é problema nem de emulador, não é problema nem de mobile, é problema do Free Fire rapaziada, então ativa o CR7 e dá a cara, tomou na boca mano, então rapaziada, sempre coloca a sensibilidade aí, da geral, e as outras no 99, tá bom família, E aqui mano, vai tá, vai tá a melhor aí pra você, tá ok, e rapaziada, é isso mano, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, beleza, aí na tela tem outros dois vídeos muito, muito foda, espero que vocês gostem, beleza, então é isso mano, tamo junto, é nóis, é, espero ter ajudado vocês, tamo junto, valeu, falou e fui!